Aqui no criatório tem esse viveiro aqui ó, pode se dizer um viveiro né, porque é um voador que tem 10 metros, 10 gaiolas né, de um metro cada uma, então aqui tem 18 fêmeas e tem 4 coleiros machos, só tem um porém, eu falei, caramba cara, a fêmea tá puxando muito jornal, eu falei, eu vou colocar um ninho aqui, pessoal, eu falei, ah não vou pôr um não, vou pôr uns par dele, aí o que que eu fiz, eu coloquei uns 6, 7 ninho aqui dentro do voador, e observando aqui né, pra ver o que iria acontecer, aí assim que a gente coloca o ninho né, tem os passarinhos né, que começa a puxar né, e carregar pro ninho, e aqui eu tô observando esse casal, eles não deixam ninguém vir pra esse lado aqui ó, formou um casal, tem um casalzinho formado aqui, ó, o machinho é aquele ali e a fêmea é essa daqui ó, ó, então aí ó, tá o casalzinho aqui, certo? formou, ó, formou o casal, ó, o machinho no punim, vocês vão ver que a fêmea vai vir pro ninho, ó, o machinho tá aqui, ó lá, a fêmea foi pro ninho, ó lá, deitou no ninho, e tá o casalzinho né, formadinho, acredito que ele já deve ter galado ela, ó lá, ela tá bem, sabe, é, inchadinha, deve tá com a oveira baixa já, acredito que ela vai botar, e o legal é o que? se vir um macho pra cá, ó, chega um macho, quer ver ele tocar? Ó, ele é o que tá em cima, não, o que tá aqui é a fêmea também, esse que tá abaixo aqui é a fêmea, resumindo, se vir um macho pro lado de cá, ele toca o cara pra lá, ó, ele foi lá, ó, olha lá, olha lá, ele foi lá, ó, ele foi atrás de um macho lá, ó, olha lá, ó, tocando o pessoal pra lá, ó, ele não quer que ninguém venha aqui pro lado dele, ó lá, ó, olha lá, ele voltou, ó, voltou aqui, ó, ó, voltou aqui, ó, aquele aqui, ó, ó, cantou, tá vendo? Vocês viram o canto dele? Viu, 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 ó, aqui é fêmea, ó, se quer fêmea ele não toca, ó, olha lá, olha onde ele foi lá, ó, ó, ele tá tipo, aí ó, cantando e vigiando, ele tá tomando conta, pessoal, eu nunca criei dessa forma, pra mim, se caso der certo, vai ser uma experiência, ele brigando com a fêmea, tocou a fêmea pra lá, é, resumindo, ele não deixa ninguém vir aqui, então, se caso começar a dar certo, o que que eu vou fazer? O voador, pra poder eles não brigar também, né, e dar certo de criar, o voador aqui tem 10 metros, eu posso também tacar uma repartição e deixar eles pro lado de cá sozinho, né, posso fazer isso, só que tá interessante, cara, observar o que tá acontecendo aqui, entendeu? Ó lá, a fêmea, ela tá costurando mesmo, olha aí, Muninho, ó, olha que linda, e pra vocês verem, formou o casal junto com outros, enquanto eles estão aí namorando, você viu, aí tá um namoro só, ó, olha, ela saiu, olha, vai pedir galo, vai galar, aí galar pedindo galo, ó lá, 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 o outro veio, o outro veio, aí, tocou o outro, você viu que o outro veio rasgando? Vocês viram, galera? Tá interessante isso aí, cara, ó o outro aqui, ó, o outro aqui, ó, o outro veio, vai dar pau, ó lá, vazou, o outro vazou pra lá, Ele vacilar O outro pega Que da hora, cara Eu nunca tinha visto um negócio desse, cara Primeira vez na vida Não sabia que ia acontecer isso Então, ó, vou mostrar o viveiro todo Pra vocês verem, ele tá lá, né Ele tá ali, só na captura Esperando a fêmea pedir gala, pra ele tá galando Ó, e aqui tem Outros colher Aqui tem essa pancada de fêmea Tem mais fêmea do que mais Certo? Tem colher aqui cantando chuva Ó, esse aqui tá cantando Agora, tá dando um cantinho chuva Do lado da fêmea Ó Então tem colher aqui Cantando Certo? Vocês podem ver, ó Bastante colher aqui mesmo Aqui também tem um casal de colher do brejo Ó, o colher do brejo tá ali A fêmea do colher do brejo Tá aqui abaixo Que é essa daqui, ó E lá Tá interessante ver, cara Tá interessante, ó Ele veio Agora ele não tá aqui Ele veio pra cá Tem que ver onde que ele veio Ele veio pra cá O carinha que quer Que quer conquistar a fêmea Tá por aqui, ó Eu acho que ele é esse que tá aqui Pendurado É o que veio comer ali, ó Tem um que veio comer ali, ó Pode ser ele Aquele ali também Só que se for um macho pra lá Ele vai lá bravo tocar Olha lá, olha lá Tocou, ó Você viu que já jogou o outro E lá pro outro lado Entendeu? Então aqui, por ser um viveiro grande Ser 10 metros Dá pra um dar fuga Um pular de cá O outro pular de lá, né Eles conseguem correr um do outro Entendeu? Então por enquanto Que não tão brigando de machucar Nada E a gente tá sempre acompanhando Tá de boa Mas caso eu veja que começa Dar alguma complicação aqui Eu fecho, né Fecho E deixo pra ver o que vai acontecer Que vai criar, né Se eu deixar eles quietinhos Pular de lá Vai criar Entendeu? Mas por enquanto Vamos deixar Esperar a fêmea botar Viu o que vai acontecer Olha lá, olha lá Aquele que tá atrás Era a fêmea A fêmea atrás de um macho Você pode ver Aquele que tava correndo atrás É a fêmea com o capim no bico A fêmea com o capim no bico Tava correndo atrás De um coleiro macho Você viu E o macho correndo da fêmea Você vê que legal, cara Eu vou falar pra vocês Tá bacana demais E acompanhar isso aqui, cara E acima tem dois machos Olha o machinho aqui Olha lá Ela pegou a Pegou a coisa da Do macho ali Pegou a raiz, né E o machinho tá ali, ó Ó Vou ver o que ela vai fazer Veio pra cá Bom, acho que não vai fazer nada não Bom Vamos lá pra ver O que que tá acontecendo Lá do outro lado Com a fêmea É... Aí, ó Aqui tem macho rodando ninho Ó Macho rodando ninho Ó Olha lá Esfregando Que eu falo pra galera Esfregando, né O espigãozinho dentro do ninho Ó Que bonitinho, né E ali tá o casalzinho E pra vocês verem que interessante, né É... Foi um acaso Isso que tá acontecendo Tudo For acaso Deixa eu explicar pra vocês O que aconteceu aqui É... Tem muitas fêmeas aqui, né Que é fêmea que eu já criei No passado Só que aí Como tá bloqueada as relações Eu soltei aqui um pouco de fêmea Aqui Porque não tem nem onde pôr mais na prateleira, né Se eu for passar pras gaiolas Não tem onde pôr Minhas prateleiras tá lotada Dá super lotação Vocês podem ver, ó Só tem um buraco vago ali Que é um passarinho que tá lá embaixo No manejo Então tá super lotação Não tem nenhum buraco mais pra pôr Então se eu for separar todas elas Não tem onde eu colocar E aí O que que eu tô fazendo Soltei Olha lá a fêmea Aí a fêmea Pega em garra Olha lá a fêmea Pega em garra Ah, o coleiro veio O coleiro veio O coleiro veio rasgando Vocês viram? Aí galera O que que eu fiz? Soltei, né Os coleiro aqui Certo? As fêmeas E cinco coleiro macho Acho que é quatro Quatro ou cinco Eu tenho que ver quantos que tem aqui É tanto passarinho Só que eu vou falar pra vocês Que eu não sei Se é quatro Se é cinco Que tem aqui macho Olha só como ela tá Fogueando Olha que linda Aí Eu soltei alguns coleiros macho Aqui junto Vocês acreditam Cara Que Não existe um manejo melhor Que esse Pra você encontrar O macho Da fêmea Vamos falar assim Formar um casal Porque ó Esse casal aqui Formou Formou o casal Então ele tá casado Com ela Ele não vai pra lá Por nada Eu posso até tocar Ele pra lá Vamos tocar ele pra lá Pra vocês verem Vamos tocar ele pra lá Vai pra lá Vai 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 pra lá Vai Vamos tocar ele pra lá Pra ver o que vai acontecer Ele vai voltar Vai Vai rapazinho Vai Ó Eu tô tocando ele Ó Agora que ele Ele não vai esperar Ele já vai voltar Ó Foi pra lá Ó Olha lá Tô tocando ele Ó Ele indo Ó Aí Foi pra lá Daqui a pouco Aí ele já voltou Já voltou Já veio pra cá Deixa eu ver se ele é esse Deixa eu ver se ele é esse Você mistura tudo Que eles são tudo igual Bom Mas eu toquei ele pra lá E eu tô achando que ele tá pra lá Eu tô achando que ele tá pra lá Mas ele vai voltar Ele vai voltar Dali a pouquinho ele tá aqui Junto com a fêmea Daqui a pouquinho ele tá aqui Ah que a fêmea foi também Ele foi e a fêmea foi atrás A fêmea não tá aqui Aqui só tem essa fêmea aqui embaixo Que eu acho que não é aquela uma não Por isso que ele não voltou Ó Então a fêmea com certeza tá pra lá Aí o que aconteceu Ele ficou pra lá junto com ela Mas já já ele volta Porque ele tá ninhando aonde? Ele tá ninhando nesse ninho aqui E a fêmea também tá ninhando Naquele ninho ali Entendeu? Então eles vão voltar Pode aguardar Que vai voltar Vamos ver se mais consegue Identificar onde ele tá Ó Tem esse colher Eu tô achando que esse casal aqui Ó Tem o machinho aqui E a fêmea aqui Acho que vieram aqui pro outro ninho Fui tocar Mas vai voltar lá Vamos ver se é eles mesmos Aí esses aqui Se não for É o outro casalzinho Que tá formando Ó Foi pra lá a fêmea Vamos ver Ó Ele veio aqui atrás Vamos reparar nesse casalzinho aqui Rapaz Que bacana Aqui tá Essa observação Ó Ele tá medindo essa fêmea aqui Esse colher Ó Bicana milha Tem um outro machinho acima Ó Ela tocou ele Ele tá medindo ela Tá aqui na cola dela ainda Ó Ó Ó Aqui embaixo Ó Foi pra lá Ó Tá aqui ó Ele tá medindo ela Foi ali comer E vem vir na caia Vamos ver Será que é esse que é o casal? Ele tá medindo ela Não sai da cola dela Olha lá Vem pra cá atrás dela Que legal Cara Meu Deus Não tá a fêmea O dia inteiro olhando Ó E é ele mesmo Porque foi um coleiro lá E ele foi lá atrás Ó Um coleiro foi pra lá E ele foi pra lá atrás Ó Ó Esse aqui é ele Ele foi pro Ninho E a fêmea é essa aqui Ó A fêmea é essa aqui Aí ele veio buscar ela Ó Ele voltou É isso aí É o macho Realmente é o casal E aí Vocês viram que eu toquei Eles lá do outro lado Né Ó Ele foi ali Comer também Vamos aguardar Vamos aguardar Pra não observar O que vai acontecer Aí uma forma Pessoal De você Formar um casal Existe melhor que isso Olha lá Soltei Dezoito fêmeas aí E quatro coleiro macho Resumindo né O macho vai encontrar Sua fêmea E a fêmea vai encontrar O seu macho Aí É só separar Você pode separar E ter um casal formado Cara Top Gostei de ver Viu Gostei de ver Olha lá Olha lá Ele vigiando ela Olha lá Ele quer Pegar lá Olha Tá vigiando ela Aqui Vamos aguardar Pra ver o que vai acontecer Olha Tá fêmea Linhando ali É macho É macho Olha lá A fêmea foi pra lá Ele já foi Ele tá na cola Olha lá Olha lá Vocês podem ver Cadê que ele vai Lá pro outro lado Ó Veio uma fêmea Veio outra A fêmea tocou a fêmea Fêmea você pode ver Que ele Ele não dá muita pelota Olha lá Foi pra lá Olha lá Olha lá Agora ele foi no ninho A fêmea dele tá ali E ele tá aqui Agora ele vai ficar aqui Ó Vai acontecer Ela vai voltar com o ninho Rodar o ninho Porque do jeito que tá ali Eu acredito que já agalou Olha lá Ele cantou E a fêmea foi ali Tocou a outra fêmea Que tava ali Resumindo Foram voltando né Picada aos poucos Mas aonde um foi O outro foi E tão né Acompanhando um ao outro Aí ó Tão no mesmo lugar Já de novo Que eu toquei Aí galera Uma forma de encontrar O casal Do seu coleiro E eu fiz isso por acaso Não fiz de caso pensado não Olha essa fêmea Tá carregando mais capim Que tá indo pro ninho lá Vai formar mais casal A fêmea tá com o bico cheio Aquela ali ó Vai formar mais casal Só que vocês viram Aquela ali Se pedir galho Ele demorar aí O outro vem galho Ele não pode vacilar não Ele não pode vacilar não Não pode vacilar não E aí o que que eu posso fazer Esperar a fêmea botar Aí eu posso fechar Essa gaiola aqui Ou então dois metros Que eu tô acostumado A voar bastante Eu posso deixar Nessas duas gaiolas Aqui de dois metros Eu fecho ali E começo a observar Pra cá Como tem quatro machos E a dez gaiolas É Pode ter até cinco machos Eu vou fechando Cada duas gaiolas E formando os casal E dessa forma Eu formo mais cinco casal Cara Por acaso Por acaso Que da hora Que experiência Que eu aprendi Com isso E ela tá ali ó A fêmea veio Tocou ele Mas aquela fêmea Não é a fêmea dele não A fêmea dele é a que tá Essa que tá ali ó Ó Ó Essa fêmea aqui ó Ó E ele vai galar ela hein Se já não galou né Pô Devanir Como vai pra saber Quem é o pai A gente vai ter que fazer A genotipagem Pra poder saber Quem é o pai Não tem o que fazer A gente tem que pegar né O filhote nasce A gente tem oito dias Pra anilhar É Do quinto ao oitavo dia A hora que der O sexto dia Eu tiro o sangue Mando por sedex No oitavo dia Eu já tenho a resposta Falando quem é o pai E aí eu já consigo Identificar e fazer Anilhamento com a anilha Correta É a única forma Bom Vocês viram né Vocês viram Que ele ali Ele tá cantando Onde a fêmea vai Ele vai Entendeu É Achei muito interessante Do nada Vou acompanhar Isso aqui Que eu já tenho Um casal aqui formado Eu vou observar agora Olhar O número do anel Pra marcar quem é quem Vou olhar o número do anel Do macho Pra marcar quem é quem De qual forma Você viu que A fêmea foi no ninho Ela foi lá no ninho E tocou a fêmea dali Resumindo Eles tem esse território Aqui que é deles Então eu vou fechar ali Não vou pegar de mão né Mas vou Aproximar um zoom do óculos Você viu que o outro Veio ali Ele tocou Olha lá O outro macho Veio ali Ele tocou pra lá Resumindo Não tá podendo vir Nenhum macho Por lá de cá não Porque ele não deixa Vamos tentar trazer Um macho pra cá Pra ver o que acontece Ali ó Mais fêmea ninhana Aqui ó Colher o macho ali ó Puxando Puxando o jornal Ó Ó Olha lá Ninhana Fêmea ninhana Aqui em cima Cara Que interessante Veio Que interessante Não imaginava não Cara Que eu ia acertar Formar casal Dessa forma Pra mim Foi uma surpresa Porque eu nunca fiz isso Sempre formei Fazendo a muda junto Em voador Só o casal Mas em comunidade Assim Pra mim Foi novidade E eu fiquei surpreso De ver Fiquei surpreso De acompanhar E Tô gostando do manejo Rapidinho aqui Eu vou conseguir Separar os casal Formar os casal Separar Porque na hora Que a fêmea Estiver chocando Acredito que Vão brigar Mas pelo voador Ser grande Tem começo da fuga Só que tem que Observar Tem que estar Sempre aqui Observando Onde tá o casalzinho Comendo junto Olha lá Estão comendo junto Olha lá Casalzinho formado Olha lá Galera Deixa aquele like Pra nós aí Quis compartilhar Com vocês Pensa num cara Que vai ficar Morando aqui em cima Agora acompanhando Sou eu E o negócio aqui Tá interessante Vou ficar observando Pra ver o que vai acontecer Valeu galera Aquele forte abraço A todos Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo E achei uma forma aí Legal de encontrar Fêmeas Do seu coleiro Com esse manejo Não tem pra ninguém Aquele coleiro Que não pega fêmeas Que não aceita fêmeas Tem que passar Uma, duas, três Quatro fêmeas Soltar ele No voador Desse tamanho aí Ou até melhor Com uma par de fêmeas E observar Qual que ele vai encontrar Pronto Encontrou a fêmea dele É só apartar E sucesso aí Pra puxar pra roda E pra reprodução também Tamo junto Sempre Fêmeas Fêmeas